Agora a gente fala de condenação por duplo homicídio. Saiu a decisão de uma sentença nesta segunda-feira de um caso ocorrido ainda este ano de 2021. Um homem foi condenado a 32 anos de prisão por ter matado o ex-candidato a prefeito da cidade de Silvinópolis e o pai desse ex-candidato a prefeito. O crime, como disse, aconteceu no mês de janeiro deste ano. O réu que foi sentenciado, condenado, é Afonso de Jesus dos Reis. Ele tem 28 anos. Ele já estava preso há um tempo atrás, estava numa condicional quando cometeu esse duplo homicídio. Ele voltou a ser preso imediatamente. No dia seguinte ao crime, ele foi preso pela polícia militar, voltou para o presídio de Pouso Alegre, onde permanece preso. Como mostram as fotos aí, foi pai e filho encontrados mortos dentro de casa em Silvinópolis na segunda-feira, dia 11 de janeiro. Vanderlei Ramos de Paiva é o filho, de 60 anos. Ele que era candidato, foi candidato a prefeito na cidade de Silvinópolis nas eleições do ano passado, de 2020. O pai dele, o senhor Arthur Ramos de Paiva Filho, de 80 anos, também foi morto. De acordo com a polícia militar, na época do crime, estava tendo um encontro ali, uma festinha na casa do Vanderlei. O Afonso, que é o homem condenado agora, estava também nesta casa junto com outras pessoas. Houve um desentendimento entre Vanderlei e o Afonso. O Afonso começou a enforcar Vanderlei ali para matá-lo. Quando o pai saiu do quarto, estava dormindo, saiu do quarto para tentar socorrer o filho, foi quando o Afonso também agrediu o idoso e os dois foram mortos, então, por esse homem de 28 anos. O Afonso foi condenado a 16 anos de prisão pela morte do Vanderlei e a 16 anos e 6 meses de prisão pela morte do pai do Vanderlei, o seu Arthur, de 80 anos, com o agravante de matar alguém com mais de 60 anos. Essa notícia é confirmada hoje no Fórum de Silvianópolis.